Ah não, você tá de brincadeira comigo, só porque eu inicio o vídeo assoprando isso daqui ó Olha o tamanho do buraco que tá no bagulho Ah mano, quebrou meu brinquedinho E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo, eu broxei, paródia ali, o pump, goodgang Oficial, música e vídeo do canal, do maneirando Hoje o vídeo vai sair num horário diferente um pouco, porque eu acabei de chegar do hospital Mas eu tô aqui gravando pra vocês Só vou pedir uma coisa aqui pra vocês, antes da gente começar a reagir, pra você ir no meu Instagram Que vai tá aparecendo aí na tela e também na descrição Pra você curtir a última foto que eu postei, eu postei agora há pouco E comentar lá, vir pelo vídeo, eu vou tá olhando todos os comentários, beleza? Então vamos reagir no final de conversa sobre o vídeo Já sigam as redes sociais aí na descrição Então vou me ajeitar aqui e bora reagir Já dá pra saber do que vai ser a paródia, né? E vindo do maneirando, vamos se preparar pra ver, né? Go! Olha o cabelinho do bicho Nossa, mano Seily Hood Cude quem? Cude quem? Cude quem? Liu Pinto Liu Pinto Olha o Bruno também Vai ficar na cabeça, já tô devendo Meu peru não sobe Uh, pelo menos não gozei Pior era ser igual da outra vez Uh, veio a encaixada e depois gozei Não gozei, não gozei, não gozei Meu peru não quis ficar duro Uh, achei que ia broxar com cinquenta Por que? Será mano que eu broxei? Uh, se levantar, mina cê não aguenta Caraca, consigo fazer com ele assim Não precisa ficar duro pra você sentir Caraca É o flash Eu broxei, eu broxei Eu broxei, eu broxei Nossa, mano Vai ficar na cabeça Não vou mais meter hoje Hey, meu peru não sobe Pelo menos não gozei Uh, pior era ser igual da outra vez Uh, deu a encaixada e depois gozei Não gozei, não gozei, não gozei Eu não entendo porque tem uns barulhinhos nas músicas assim Que os caras fazem Uh, uh, parece uma pomba, né? Eu broxei, eu broxei, eu broxei Mas o bichão não sobe Não sei o que aconteceu Uh, a mina não era feia e meu pau morreu Eu esqueci o nome do canal desse cara aí, ó Eu vou olhar depois Vai dar hora também Parece o Mr. Poladofu, cara Acabou? Já? Ah Se inscreve no canal se você não for inscrito Quero agradecer também a Karina Que fez meus dreadzinhos aqui, ó Pra gravar o clipe Segue aí o Instagram dela Esse aqui que tá aqui embaixo Segue lá, comenta nas fotos que veio pelo Neto Que eu vou estar respondendo a galera lá no Instagram Já é? Quero agradecer a esses moleque aqui Que estavam participando O Balianzinho Ah, o Balian Do canal dele Junto comigo aqui Vai lá Primeiro link na descrição Se inscreve no canal do Bruninho Se você não for inscrito, né Bruninho? E o Roboel Esse lindo Ó, eu quero que vocês façam o Roboel Que gravou esse clipe foda Fez umas fotos foda Fez tudo foda Eu quero que vocês façam ele chegar Em 100 mil seguidores No Instagram Aqui, ó Esse Instagram aqui, ó Duvido aí Vai dar de novo Acabou Caralho Que foda Mano Deixa eu me ajeitar aqui Calma aí E galera Esse aqui foi o react do vídeo Eu brochei a paródia ali Que o Maneirando postou Essa paródia Eu falei Cara É melhor eu chegar A gravar Dar uma risada Porque Pelo menos Dar uma calmada Tira um pouco o estresse De ficar o dia inteiro no médico Então eu falei Cara, eu vou gravar E mano Foi como eu imaginei A paródia do Maneirando Eu acho que eu só vi Uma paródia até hoje Dessa música Que foi do Do Como que é o nome? A paródia de Não sei o que De morrer Do canal do Cara, o canal que eu assisto pra caramba Esqueci o nome Eu esqueci o nome Mas eu só vi até hoje Uma paródia dessa música E eu curti Então é uma música Meio que difícil de fazer paródia Porque a galera não faz muito paródia Com essa música E cara, ficou muito da hora Deixa eu ver quem que produziu aqui Ele falou que foi o O Instagram Do Ronaldo Mas eu esqueci o nome que ele falou Tá, mas foi o Ronaldo Ele deixou o Instagram ali No final Que produziu As cenas E todas as imagens E cara, ficou muito bom mesmo Eu acho muito foda Essas câmeras Que tem essa lente Do final do vídeo Que é desfocado no fundo Cara O meu sonho De ter uma câmera Desse estilo Ainda vai ter aqui no canal Vocês vão ver Daqui a um ano e meio Um ano O fundinho aqui Dos react Vai estar tudo Desfocado Vocês vão ver Calma Cara, a produção ficou muito boa A letra não tem nem o que falar Sobre a paródia Porque eu começo a lembrar De algumas coisas Em relação ao broxar Para de gravar Mas ficou muito da hora Eu curti os dreads Ele podia ficar com os dreads Mas o cabelo dele é curto Não sei Se fosse grande o cabelo Deixa os dreads Tá muito da hora Mas cara Ficou muito da hora O Bruno ali Como mina No clipe O Balian também O Balian tem um canal Muito foda E cara No geral Ficou da hora Deixa eu olhar agora Os comentários Para ver o que a galera De ver a outra paródia Que eu vi Dessa música Que é do Michael Kister O Vou Morrer Só esses dois Que eu vi até agora Que fez paródia Dessa música E ficou muito da hora E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do react Se você curtiu Deixa o seu like Segue as redes sociais Instagram, Twitter Tá tudo aí na descrição Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Só no botãozinho vermelho É de graça E até o próximo vídeo E fui Se a gente não conta pra ninguém Então a gente vai ficar sem Vai, vai ficar tudo bem E nada vai estragar